Você gosta de meditar? Gosto, eu adoro. Eu gosto de meditar assim que eu acordo. Eu acho que me faz muito bem, são uns minutinhos. Medito normalmente uns 10 minutos, faço meditação guiada. Pra mim, funciona muito. Eu já fico relaxada assim pra começar o dia. Tem gente que prefere a noite, né? Qual horário que você prefere meditar? Olha, eu não medito todos os dias. Pra mim, a meditação é ler de manhã. É um tipo de meditação. Porque eu acordo todo dia, antes de tomar café, eu não tomo café da manhã. Na verdade, eu como um café da manhã atrasado, porque eu faço jejum de 15 horas por dia. Café da manhã é na hora do almoço das pessoas normalmente. Exato. Tomo café à prova de bala lá pelas 10, 10 e meia. Café à prova de bala é um jejum à prova de bala. Basicamente, você tá restringindo carboidrato e proteína, mas só tá consumindo gordura. Então, dessa forma, você mantém alguns dos benefícios do jejum fazendo, comendo calorias. Então, você suprime a insulina, porque você não tá comendo proteína, não tá comendo carboidrato. Então, eu já tomo o meu bulletproof após umas 14, 15 horas de jejum. Daí, duas horas depois, lá pelo meio-dia, eu tomo o meu shake. Que é um café da manhã, um lanche, sei lá o que eu chamo isso. Um shake de colágeno com bacate, cacau. É um shake de proteína, às vezes whey. Pra você já almoço. Mas eu almoço lá pelas duas horas. Então, eu como esse lanche meio-dia. Já tomo umas 16 horas de jejum. E depois de treinar, eu como o almoço de verdade lá pelas duas da tarde. Então, a meditação, você perguntou. Pra mim, ler é a meditação. Então, eu acordo de manhã, leio. Sete e meia da manhã, eu tô lendo. E eu não quero fazer nada. Eu não quero comer, não quero fazer nada. Eu quero ler, fico uma hora lendo sem parar. E depois disso, eu paro e faço o meu trabalho. Eu vou fazer outras coisas. Quando eu tô precisando, tô se sentindo cansado. Daí, eu faço exercício respiratório. Enquanto eu tô fazendo exercício respiratório, eu medito. Às vezes, eu faço no carro. Às vezes, eu faço na sauna. Então, sauna é algo que eu faço duas vezes por semana. Em média. E também, porque eu já faço... Porque assim, o ideal pra saúde é você ativar as proteínas de chá térmica. É você fazer um treino termogênico. Treinamento termogênico. Uma prática termogênica. Várias vezes na semana. E os estudos mostram que a sauna... Você sabia? Eu acho que eu já falei pra você várias vezes. A gente já falou inúmeras vezes dos benefícios da sauna. Exato. Sete vezes na semana, reduz o risco de doenças cardíacas em mais 50%. Seis a sete dias na semana de sauna. Mas tem que ser no mínimo 20 minutos. Se não for 20 minutos, não dá resultado. Então, 20 minutos, seis a sete vezes na semana, reduz em 50% ou mais. Estudo da Finlândia. Tem muitos estudos na Finlândia que é uma febre lá. O pessoal faz a sauna. De fazer sauna? Pessoal... É, tradição de família. É um negócio meio primitivo. É meio primitivo. A família faz... Toda a família faz sauna. É uma tradição. Eles fazem juntos. Não só juntos, mas juntos e pelados. Nossa, que... Sauna pelada. Nossa, que bom. Legal ver o pilau do seu avô. Acho que deve ser uma... Uma maravilha. Seu pai, você corta. Seu pai, sua filha... Não, não vou cortar, não. Eu não corto. Então, imagina. Mas o bom é que eles fazem a sauna, né? Então, estão vendo o pilau do bom, mas estão vendo bastante. Então, tá bom, né? É, eu já não gosto muito de sauna. Então, tá bom. Mas, enfim, eles pulam na água gelada. Então, como é que eles aguentam? Eles ficam uma hora na sauna. E o segredo é... Muita gente não aguenta porque, um, não tá acostumado. Dois, não esfria o corpo. Quando você entra num banho gelado, numa piscina gelada, então fica intercalando. Cada sete minutos, você vai lá e pula na piscina gelada. Fica aí 20, 30 segundos, volta pra sauna e faz isso umas duas vezes. Você aguenta o tempo que você quiser. Se você quiser ficar uma hora na sauna, você fica. Se quiser ficar duas horas, você fica. Duas horas é um pouco demais. Mas, realmente, tem dia que eu não quero sair da sauna. Tem dia que eu saio porque eu preciso. Não porque eu quero. Quanto tempo você faz, normalmente, de sauna? Depende do horário. Agora eu tô mudando. Eu fazia 30, 40 minutos. Agora eu tô fazendo... Eu treino antes do almoço. Então, eu tô fazendo após o treino. Também você ajuda a recuperação muscular do exercício. E você amplifica os benefícios do exercício. Então, tem uma vantagem de fazer um pós-treino. Eu tô fazendo... Quando eu faço a noite, eu faço meia hora, 40 minutos. Quando eu faço... Depois do treino, eu faço só 20 minutinhos pra eu não tomar muito tempo do meu dia. Porque eu já treinei pra fazer a sauna. Já treinei em 40, 50 minutos. Depois vai 20 minutos do sauna. Daí, nesse caso, eu nem tomo banho gelado. Eu só tomo banho gelado à noite. Porque daí tem que tomar banho. Daí já é outro processo. Mas, enfim. E eu tava falando onde eu ia chegar aí. Que eu faço duas vezes na semana. Mas, nos outros dias, eu faço termogênese gelado. Eu faço banho gelado. Eu dou um banho gelado. Eu entro na piscina gelada. Eu surto no mar gelado. Hoje, hoje não. Ontem e anteontem, eu fiquei 4 horas no mar gelado. Então, 4 horas no mar gelado é uma termogênese bem intensa. Então, eu pratico a termogênese gelada numa base frequente. E a sauna numa base frequente também. Mas, se eu não fizesse o banho gelado e o surf, provavelmente eu faria umas 4 vezes na semana na sauna. Porque os benefícios são incríveis. E complementam o exercício. E pouca gente sabe isso. Realmente, é algo muito pouco divulgado no Brasil. Eu fiz vários vídeos sobre sauna. Tentando divulgar isso. Tentando trazer a tona no conhecimento do brasileiro. Então, eu faço quando eu tô na sauna. A meditação. Faço enquanto eu tô respirando. Faço enquanto eu tô dirigindo. Faço quando eu tô no jump também. Não adianta aquele trampolizinho. Trampolim. Aquilo de elástico. Então, eu também faço trampolim. Que isso é ótimo pro sistema linfático. Pra equilibrar os fluidos do corpo. Solta o sistema linfático. Faz tudo fluir. Os fluidos circulam. E pra circulação também é excelente. Não só pro sistema linfático. Então, eu faço o meu trampolim. Enquanto eu medito. E pratico a inspiração. Tô sempre meditando. É. Praticamente. Na verdade, eu não tô meditando. Eu tô respirando. Na verdade, meditação eu faço na sauna. Faço quando você tá dirigindo. Não me chamo de meditação porque você tá dirigindo. É. É. É concentração, né? Na hora de a gente me iria. É. É. Mas eu acho importante. Até um ponto importante que vale ressaltar. Que não adianta você fazer meditação o dia inteiro porque você tem sinal de que algo tá errado. Então, se você tá cansado, tá estressado, ao ponto de você precisar de mais de 10 minutos de meditação, mais de uma ou duas vezes no dia, significa que tem algo errado na sua rotina. Significa que seu trabalho tá sobrecarregando. Então, você tem alguma coisa nessa rotina, você tá ficando tempo demais no computador, tempo demais na TV, os eletrônicos, como eu falei no começo. Então, você faz a meditação, mas você não pode estar corrigindo um erro que você tá causando com outras atividades. Mas tem que ser algo que acrescenta. Então, tem uma frase aqui do Arnold Bennett, no seu livro, Como Viver 24 horas por dia. Então, uma das principais coisas que meu homem típico tem de aprender é que as faculdades mentais são capacidades de uma atividade dura, contínua. Eles não se cansam com um braço ou com uma perna. Tudo que eles querem é mudança. Não descansar, exceto dormir. Ou seja, o corpo humano tá projetado, a mente humana tá projetada pra trabalhar todo o vapor ao longo do dia. Se você precisa de muito descanso, significa que tem algo fora dos trilhos. Você entrar no estrado de fluxo. Fica no fluxo, não se estressa e toca o barco. Exato. Então, vamos à última dica pra finalizar o vídeo de hoje. Sem mais delongas, que já estendemos bastante. Mas essa última dica é uma das que eu mais gosto e que eu enfatizo menos. Que é você desenvolver um hobby, desenvolver um hobby, uma atividade romântica. Traduzindo em inglês pro português na minha cabeça. Ah, é? Romântica? É. Novelty. Romance. Coisas novas. Como aprender música, um instrumento novo, aprender a cantar. Desenvolver habilidades novas que exigem bastante concentração e que ativam áreas cerebrais diferentes. Por exemplo, a música. Música é algo que você pode ler um livro, você pode fazer uma conta. Você vai ativar zonas cerebrais diferentes relacionadas a emoções. Vai integrar várias partes do cérebro. Vai acessar lugares que estão lá, de repente, não estão muito acessados. E qual o seu hobby que você vai implementar? Ou já implementou esse ano? Muito obrigado pela pergunta. Eu já voltei a cantar, que é algo que eu sempre gostei de fazer. Sabia, né? E eu gosto de cantar enquanto eu tô dirigindo, enquanto eu tô viajando. E eu gosto de aprender letras de músicas novas. Então eu decoro na minha cabeça as músicas novas. Por isso que eu sei cantar toda a minha playlist de cabeça. É verdade, gente. A minha cabeça não decoro. Porque eu treino 15 minutos por dia. Já é o suficiente pra mim. 20 minutos por dia. Alguns dias da semana eu voltei a fazer isso agora. Fiquei um ano parado sem cantar. Eu acho que eu tava... A gente cantou semana passada, Júlio. É, nós cantamos juntos. Passei mais vergonha. É, passou vergonha? Você? Sim, eu canto mal. É, só se for você. Eu não tenho vergonha. É, mas eu gosto de cantar, né? É um dom que eu gostaria de ter nascido. Tá um pouquinho desafinado só, mas já... É, tanto como um treino. Não, mas eu gostei. Foi legal cantar com outra pessoa também. Eu nunca tinha feito isso. Então, isso é algo que desperta emoções ocultas que estavam lá ocultas. E realmente é muito bom. Muito bom. Mas você pode aprender a cozinhar, por exemplo, à noite. Por conta da crise, muita gente ficou em casa sem poder sair pra comer fora. Você pode aproveitar pra desenvolver hábitos de culinária com a família. É, sim. Tem muita gente que começou mesmo essa prática. Aí eu já cozinhava. Já cozinhava? Já. Eu acho que é o momento... Os momentos que você mais gostou de ligar a musiquinha lá e ficar... Ah, é verdade. Eu gosto de cozinhar ouvindo uma música. Mas assim, gosto de ter um tempo, mas assim, de final de semana, né? Mas pra mim é até uma forma de relaxar a meditação. Mas não foi um hábito novo, assim, que eu adquiri na pandemia. É, a mulher adora a cozinha no mesmo lugar que ela se sente mais feliz. Não tem jeito. É, não gostei muito desse comentário. Tinha um pouco machismo. Mas você já entregou, né? Não, porque tem gente que não gosta. Eu não gosto de ficar na cozinha muito tempo. Não, mas tem gente que não gosta, mulher. Ah, não, é verdade, claro. É, mas todas que eu conheço gostam de ficar na cozinha. Depende. É, é um padrão. É um padrão. Não é um padrão. Eu não acho que é um padrão. Não, eu não acho. Eu tenho certeza que é um padrão. Não, é claro que a pessoa pode não gostar. Hoje em dia, principalmente, com as comodidades de comidas prontas, processadas, a tendência mesmo é partir pra praticidade. Então a pessoa para de cozinhar, mas tradicionalmente é algo que não foi imposto à mulher. Ah, você tem que cozinhar. É algo natural, que remete aos tempos primitivos aí dos nossos ancestrais, que saíam pra caçar, enquanto as mulheres saíam pra coletar e cuidavam da toca. No final juntavam tudo, faziam banquete. O homem cozinhava também, é claro. Então tá certo que o homem sempre cozinhou, não foi só a mulher tradicionalmente, mas ao longo da nossa história neolítica, ou seja, civilizada, a mulher sempre tradicionalmente preparou tudo isso. Eu acho que as funções são, há muita sobreposição entre as funções, mas tradicionalmente, biologicamente, o homem é mais propício a fazer certas atividades e as mulheres são mais propícias a fazer outras. Mas, como eu falei, muito homem gosta de cozinhar, isso é uma coisa natural e histórica também. Nesse ponto sim. Beleza, então com isso, acho que finalizamos o podcast de hoje, acho que deu pra falar bastante coisa, bastante coisa boa, espero que de certa forma vocês tenham aprendido e coloquem em prática, porque não adianta só escutar o que a gente tá falando, bota em prática. Então aprenda coisas novas, faça atividade física, meditação, paz de assistir televisão, notícias ruins, não necessariamente televisão, mas coisas ruins que não acrescentam nada, que são inúteis. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.